Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro, ela só inocência Falamos até enamorado Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá É porque nós tamo mais assim Me ligo, tô afim, minha nada hoje tem Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá É porque nós tamo mais assim Me ligo, tô afim, minha nada hoje tem Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro, ela só inocência Falamos até enamorado Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro, ela só inocência Falamos até enamorado Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá É porque nós tamo mais assim Me ligo, tô afim, minha nada hoje tem Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá É porque nós tamo mais assim Me ligo, tô afim, minha nada hoje tem Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá É porque nós tamo mais assim Me ligo, tô afim, minha nada hoje tem Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá Eu te amo, eu te amo, tchau